Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas evoadas no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até um convite do Pereira Que era pra encostar mas é pra ir na disciplina Lá só tem casada, é casamento de um amigo É ser revoada e sem essa de festa e mina Eu boto pop smoke bomba só pra me enjoar Vou com o terno mais caro que o cab vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cunhada já não gosta de mim Que sabe que eu arrasto os casados pra revoada E se o plano der certo é o plano da história Vai render manchete nas páginas em piada Godin Bololo fez o sequestro numa festa E levantou dos casados pra revoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu E as cunhada apareceu Eu acho que morreu pro tubarão Eu só acho Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas revoada no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até um convite do Pereira Que era pra encostar mas é pra ir na disciplina Lá só tem casado é casamento de um amigo É sem revoada e sem essa diferença de mina Eu boto pop smoke bomba só pra me enjoar Vou com o terno mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cunhada já não gosta de mim Que sabe que eu arrasto os casados pra revoada E se o plano der certo é o plano da história Vai render manchete nas páginas em piada Godin Bololo fez o sequestro numa festa E levou todos casados pra revoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar perdido com os quebrada E as cunhada apareceu Achei que manhou pro tubarão Eu só acho Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Obrigado.